Irmãos, quando tu preparas todo o teu arsenal, acreditando na vitória, acreditando que não vais perder e que vais conseguir alcançar os teus objetivos, por intermédio dos resultados que vão ser viva, irmã Abó, tranquilo, mano, por intermédio dos resultados que tu vais alcançar, e na última da hora, as pessoas que mais confias, aquelas que são responsáveis por mover massas dentro da tua organização, desistem de ti, o que é que tu vais pensar? Vais pensar que a tua vida acabou, e é exatamente isso que acabou de acontecer no partido Frelimo. Eu disse em um dos últimos vídeos meus, acerca desses discursos da senhora Artemisa Magaia, que a senhora Artemisa Magaia não é uma desertora da Frelimo, não é, sim, ela não é, só que ela não está a ser hipócrita. Por isso que estou a dizer claramente aqui, publicamente aqui, e façam chegar ao candidato Chapo, que eu não vou lhe dar o meu voto, porque ele agora não quer ter apoio divino, apoio de Deus. Aquilo que ele foi dizer na Grã-Universal, que ele quer ter conselho de sabedoria, quer pedir a Deus para lhe dar orientação. Então, aí nos mortos já não é Deus que foi consultar. Então, ele se contradiz da mensagem que foi falar na Grã-Universal. Ela se recusa a ser hipócrita em dizer que algo está bom, sendo que algo não está bom. E de fato, dentro do partido Frelimo, as coisas não estão nada boas. Então, a desistência dela representa um golpe ao partido Frelimo, porque está-se no momento já exato do arranque das máquinas. E ela está a dizer, ah, eu não vou votar no candidato, porque o candidato está metido com questões de mortos e por aí vai. Eles não servem a Jesus Cristo. O partido Frelimo é um partido levantado na base de Jesus Cristo e tal, mas que nos últimos tempos, esse mesmo partido não está a colaborar com aquilo que é a expectativa nossa, minha e do resto do povo. No entanto, o meu voto eles não vão ter. Esta coisa aqui, até aqui, tem este tanto de visualizações e as pessoas estão a ver, as pessoas estão a apoiar a ideia dela. Então, quantas mais em anonimato estão a dizer não ao movimento vermelho, que é o movimento do partido Frelimo? Com mais vendas.co.mz, comprar e vender, tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz. Links na descrição. Eu volto a dizer uma coisa. O partido Frelimo é um partido muito ortodoxo, que ele não evolui, ele não sabe jogar de maneira moderna. Usam truques ultrapassados para poderem ganhar o jogo, mas as coisas não funcionam. Se a Frelimo entendesse que, ao longo dos anos, foi montando e juntando inimigos, ela poderia ter compreendido que precisava se reinventar para poder ganhar o jogo. E uma das coisas que ela tinha que fazer era entender que tinha que usar ou satisfazer os descontentes dentro do partido. Isso já há meses atrás. Começar a fazer de tudo para poder satisfazer os descontentes. E na mais inteligente estratégia, assim que se fala, saber usar bem os inimigos. E o que a Frelimo fez? Ele eliminou os inimigos, insatisfez os insatisfeitos e começou a criar este universo todo de problemas. Razão pela qual as coisas estão muito complicadas para o partido Frelimo. E não, isto aqui, isto que a senhora Artemisa Magaia representa um golpe para o partido Frelimo. E as coisas estão muito complicadas, muito complicadas. Até porque Venâncio Mundial, neste exato momento, está a ter apoio de todos, pelo menos da maioria, dos partidos extra-parlamentares. Achavam que Venâncio não fosse prosperar nisto, não fosse lutar, não fosse conseguir absolutamente nada. Ele teve o apoio incondicional de última hora do partido Podemos. E não só, juntaram-se diversos partidos extra-parlamentares para poderem apoiar a Venâncio Mundial. E todos estão unidos em uma só força. Querem ver a transformação, a mudança, melhoria e tantas outras coisas. Então, é isso que eu trazia no vídeo de hoje. E eu espero ter dito o essencial. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E não se esqueça de mandar este vídeo para todo e qualquer contato seu. Olha, nós estamos a trabalhar neste processo aqui, por conta própria, fundos próprios. Se desejar ajudar, para possibilitar que a malta acompanhe a par e passo isto. E que traga opiniões sinceras com relação a este processo eleitoral. Faz de tudo. Ajuda com qualquer dinheiro que você puder. Os números estão aqui na tela e na descrição. Financia-nos. Nós somos independentes e não temos patrocínios para podermos trabalhar neste momento aqui. E dependemos única e exclusivamente do seu apoio. Por agora é tudo. Até breve. Vamos nos ver já já. Tchau, tchau.